Oração da Amizade Maria Dolores, através de Chico Xavier Agradeço, Senhor, cada afeição querida com que me deste a vida. Alegria, esperança, entendimento, amor. Senhor, endaltece por mim a amizade que vem, resguardar-me a fraqueza em caridade infinda, sem perguntar por que não posso ainda, entregar-me de todo a prática do bem. Senhor, ser louvado, Jesus, pela criatura boa que me escora no caminho, estendendo-me paz, reconforto e carinho, toda vez que me encontra, auxilia ou perdoa. Faz-me brilhar no mundo o olhar branco e perfeito, que me tolera as faltas de hora a hora, que me percebe o anseio de melhora. E me ensina a servir sem notar meu defeito. Santifica na terra o ouvido que me escuta, sem espalhar a queixa e as aflições que faço, dos erros que cometo passo a passo. Nos meus dias de mágoa, sombra e luta, a brilhanta onde esteja aquele coração, que me acolhe nos dons da palavra serena, e nunca me censura e nem me condena. Quando me vejo em treva e em irritação, reclamo de esplendor para a glória celeste, a mão cuja bondade em júbilo proclamo, que me socorre e ampara aqueles que mais amo, no refúgio do lar que me fizeste. A ti, Jesus, meu palio do louvor, pelo gesto mais leve e pequenino das santas afeições que me deste ao destino. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Maria Dolores O que é isso? Obrigado.